Tia Graça aqui para mais uma aula de natureza. Tia Graça vai falar sobre as utilidades dos vegetais. Os vegetais, eles são a fonte de energia para a nossa saúde. Ele fornece vitaminas, fibras, sais minerais, fortalece o sangue e ajuda na digestão. Olha só quantas coisas os vegetais fazem. Então, para a gente crescer forte e com muita saúde, temos que comer vegetais. Mas quais são os vegetais? São todos. Tia vai falar alguns para vocês, tá bom? O alface, a batatinha, a cenoura, a tomate, o couve. É, é. Ah, tia, mas é ruim. É ruim não, a beterraba. É ótimo para o sangue. É, minha gente, suco de beterraba é uma delícia. E vocês colocam junto com laranja. Ah, fica melhor ainda. Ou então, sabe o que vocês fazem? Todos os vegetais. Juntou e fez uma... Um o quê? Uma sopa. Tia Graça ama. E vocês têm que comer. Ah, tia, mas é ruim. Não, não, só tirando. Não, não. Sabe o que vocês fazem? Não gosta? Manda a mamãe passar no liquidificador. Aí fica feito uma papinha. Mas vocês têm que comer para crescer forte. E para deixar o nosso corpo bem saudável. É, vocês só querem comer besteira? Não. Olha só tanta coisa que os vegetais fazem. Ah, minha gente, então prestem atenção. Está na hora de mudar a alimentação. Tem que comer vegetais, tá bom? Ah, mas vegetais... Ah, tia, eu vou... Não, não tira. Cebola, tomate, coentro, alface, batatinha, cenoura. Oh, é uma delícia, minha gente. Não precisa comer ela só. Vocês juntam tudo e fazem uma sopa, ó. Fica uma delícia. É sério, vocês não querem crescer forte, não é? Ah, então eu vou perguntar à sua mamãe se vocês estão comendo os vegetais direitinho sem ficar tirando, tá bom? Então eu quero o nome de dois vegetais que vocês comem lá na nossa aula ao vivo. Tá certo? Então um beijão e até a nossa próxima aula.